Com 40 anos de atuação, a DecorLite é uma empresa alemense que trabalha com soluções construtivas para sistema de construção a seco e construção modular do piso ao acabamento, chapas sementícias, painéis, produtos flexíveis, tintas e texturas flexíveis. A indústria possui forte atuação no desenvolvimento de novos produtos e sistemas construtivos e além de ter sido uma das pioneiras no segmento de construção a seco. Também é uma das principais difusoras do sistema Light Steel Frame e Wood Frame no Brasil. Com uma essência inovadora e capacidade de treinar e capacitar o mercado nacional, a empresa se destaca como uma das maiores fábricas do país e possui a linha mais completa de produtos do segmento, a DecorLite é mais uma empresa gente da gente que transforma o mercado.